E aí, tamo de volta com mais uma gameplay do canal, dessa vez pra testar o jogo Deadlock. Esse que é o novo MOBA Shooter da Valve. Eu dei meus pulos pra conseguir o jogo nesses dias aí. E vamos lá, sem perder muito tempo, jogar. Tomara que eu consiga achar partidas, né, pra poder mostrar. Eu posso criar uma escala de personagens aqui. Eu vou colocar a Vindicta, que eu joguei com ela. Vou colocar o maluco aqui, o Abrams. E deixa eu ver... O guarda parece ser um personagem maneiro de jogar. Simbora, buscar partida. Aê! Eu já comecei com esse cara aqui? Deixa eu ver, treino de vida vai ser a habilidade inicial. Eu queria ter escolhido outro personagem, cara. Eu acabei começando com esse maluco aqui. Com o Abrams. Eu queria ter escolhido a... Ah, alguém pegou a Vindicta. Por isso que eu não escolhi nem a lane que eu vou. Eita! Toma, maluco! O Abrams usa um revólver ou uma shotgun, hein? Esse jogo consiste, galera, em funcionar mais ou menos como um MOBA, né? Como vocês podem ver, a gente pode matar os Minions do outro lado e... E farmar dinheiro e almas durante o nosso gameplay. Enquanto a gente faz uns objetivos pelo mapa aqui também. Deixa eu sair daqui, que os caras estão me cercando aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Tá bem baixinho o volume. Deixa eu botar aqui. Ahn... Áudio. Pronto. Parece que vai melhorar agora o volume, né? Ali tem uma lojinha de itens pra gente comprar. Assim como qualquer MOBA, esse jogo ele tem um... Um negócio de unbuilds também. Caralho, aquele cara vai me matar. Parece que eu morri, doido. Eu vou morrer... Ah, o cara veio aqui em cima de mim. Eu tô solo aqui na lane, né? Sacanagem. Vamos ver o que eu posso comprar. Não tem como comprar absolutamente nada aqui, mano. Cara a cara, não tem como comprar nada. Eu apanhei. Tão rápido que eu não tenho como comprar absolutamente nada. Vamos ao impulso da tirolesa. Opa, cadê o maluco? Ai! Esse personagem que eu tô, ele não é muito bom no tiro, não. Ele é mais um tanque com algumas habilidades de... Mágicas de cura em área, essas coisas. Aê, agora eu posso destravar uma habilidade nova, né? Vamos pegar... Regenera uma parte do dano sofrido com o tempo. Vamos pegar a investida, né? Ó, dá pra pegar outra aqui? Vamos dar upgrade na investida, então. Olha o cara ali. Vem, maluco. Toma. Estumei ele na parede. Se ferrou, trouxa. Eu tenho que sair... Eu tenho que sair que eu tô apoiando. Ui! Como que eu regenero vida? Regenera muito devagar o HP, cara. Tô só com 600 almas aqui. Nossa, quem é que tá atirando em mim, cara? O cara tá metendo tiro em mim aqui. Punhos vampíricos. GG. Acredito que punhos vampíricos aumentam o meu dano corpo a corpo. E me faz se curar quando eu acerto um soco em algum inimigo, né? Boa. Ponto de habilidade. Cadê o cara ali, hein? Caramba, o cara tá atrás da parede ali me dando tiro, safado. Vamos sair daqui pra não morrer. Os minions curam a gente também. Isso é muito interessante. A minha arma não é muito boa de longo alcance. Mas definitivamente o cara tá com medo de subir aqui. Vem, ma... Ih, caramba! Parece que eu fui embora. Esse jogo, galera... Estão dizendo que vai ser o assassino do Smite, né? Eu acho que não. Eu acho que pra matar o Smite falta um pouquinho ainda. Ah, mano. O cara me matou. Ele vai morrer pra torre. Morreu pra torre. Babaca. Pra matar o Smite falta pouquinho. Mas pra me matar... Pra me matar faltava pouco ali. Vamos comprar vida pra gente conseguir lutar contra esse maluco aqui. Sim, boeiras. Como eu tava falando pra vocês, né? Eu não acho que esse jogo seja capaz de matar o boladão Smite. Que é um MOBA famosão. Mas... Ele tem potencial... Ele tem potencial... De disputar com esses jogos aí, né? Toma! Vem, maluco. Vem trocar um tiro comigo, vem. Beleza. Eu precisava de um gank no mid, hein? Eu sequer escolhi estar aqui. Eu só spawnei no mid aqui, né? Ai, cara. Talvez eu precise de uns itens de dano, hein? Pra poder fazer um estrago bom aqui. Vamos estravar uma habilidade? Não, vamos... Vamos colocar... O Regen de Vida, né? Vamos ver o que esse livro pode fazer. Ó, a gente se regenera. Interessante. Mano, a torre vai cair aqui. Cacildos. Ó, o maluco ali trocando tiro com a gente. 900 almas. Vamos vir aqui rapidão. Eu preciso de item de dano, cara. Bala oca. Aumenta o dano quando eu estiver com mais 60% de vida. Isso aqui só vai ser efetivo... Quando eu encher minha vida, né? Isso é um problema. Eu não tive tanta dificuldade pra achar pessoas nesses testes que eu tenho feito aqui. Eu tenho achado o suficiente. E tem sido bem legalzinho testar o jogo, cara. Vem, desgraça. Ah, eu tô me curando. Olha isso, galera. Dá pra se curar com a magia do personagem aqui. Vamos sair daqui pra gente não morrer. Oi, cara. Parece que os minions, sei lá como é que eles chamam, né? Dão um dano alto, cara. Cara a cara. Isso aqui é bom. Vamos ficar aqui. Vem, maluco. Eu não dou dano, cara. Não de perto, tá ligado? Ai, ai, ai. Ô, comentem aí. Vocês curtem jogos assim? Eu curto bastante jogos no estilo MOBA, MOBA Shooter. Pretendo trazer mais pro canal. Esse cara me ganha, atirando em mim de lá. Minha ultimate faz o quê? Impacto sísmico. Depois eu vou testar. Vem, maluco. Deixa eu pegar mais cura pros demônios aqui. Esse personagem, ele é interessante. Ele é um Hellboy azul, galera. Sai. Ele tentou me matar ali, ele não conseguiu. Droga. Maluco. Vem. Tiroteio frenético. Eu curto esse jogo porque ele é mais tiro do que MOBA, né? E eu sempre curto em jogos de tiro, assim. Ó, 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 ó. Ah, ele me jogou pra cima. Filho da mãe, cara. Que ela era ultimate dele. Ai, droga. Complicado, velho. Cartucho de alta velocidade. Eu preciso de um item de espírito, né? Pra ajudar meu... Deixa eu ver. Golpe espiritual. Não, não são coisas que eu quero. Vulnerabilidade mística. Eu preciso de um item... Frente fria. Lanço uma explosão de gelo. Parece um item muito ruim isso aqui. Vamos pegar fúria. Aumento o dano balístico conforme eu sofro o dano. Eu acho que isso é bom. Acredito que isso seja útil, porque eu tenho como me curar, né? Treino a vida dos inimigos enquanto permanece no raio. Eu tenho como me defender desse cara aqui. E me curar ao mesmo tempo. Beleza, mata aqui. Pra onde é que foi o inimigo, hein? Ah lá, tem como... Eu usei a rodinha. Eu pensei que tivesse como dizer miss, né? Que o cara sumiu, mas não tem como não. Vamos pegar a cura. Nível 2. Eu vou ficar aqui até avançar, mano. Revela em sua natureza, cara. Vai tomar. Toma. Eu vou quebrar a torre do cara também. Aqui tem uns inimigos de jungle. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Essa é a jungle do cara, ó. Ah lá. Vamos pra cá, pra baixo. Tem como escapar por uns cantos que é interessante. Aí, maluco. Vem aqui dentro. No milito não dá conta, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos correr pra cá. Caraca. Ah, cara. Ele untou. Ele untou, galera. Nossa, eu consegui escapar não sei como aqui. Filho da mãe, cara. Eu consegui escapar da ultimate do cara ali, não sei como. Foi na pura sorte isso. Deixa eu ver. Uma habilidade aqui que eu quero upar. Vamos upar a ultimate. E essa daqui. O regen de vida. Agora sim. Agora parece que eu tô regenerando vida. Filho da mãe. Vem, maluco. Eita. Vem enfrentar o Hellboyzão. Caramba, ele... Ele me counterou? É sério? Ele me counterou, galera. Parece que ele me counterou, velho. Ele cancelou a minha ultimate com a ultimate dele. Safado. Filho da mãe, cara. Safado, mano. Vamos lá. Sempre que eu nego uma orbe, eu pego munição. Isso aqui já era. Isso é pra lane phase. Explosão mística. Explosão mística parece legal. Espírito aprimorado. Vamos pegar isso aqui. Disparo místico. Vamos pegar. Eu ainda tô aprendendo a buildar esses personagens, tá? Não é tão fácil assim. Vamos dar impulso. Vamos tentar avançar e levar a torre do cara. Dá pra ganhar essa partida aqui ainda. Olha lá. Tem dois aqui comigo agora. Vamos lá. Olha só. O disparo místico funciona. Dá um dano bom. Boa. As torres são muito legais, né? Elas lutam com você. Esse cenário steampunk é um cenário legal pra caramba. Eu adoro esse cenário. Vamos lá, vamos lá. Opa, fiquei acarrado. Aqui tem uns bichos da jungle. A gente podia fazer, né? O time podia fazer aqui. Vamos pegar o cara aqui. Vem, maluco. Ele tá aqui. Ele veio pra cá. Ele veio pra cá. Tô falando com o time ali. Ha, ha, ha. Vamos lá. Não acertei o cara. Droga. Isso aqui é meu aliado. É o robozão. Caramba, cadê o cara? O cara jogou um laser muito louco ali no cara. Pra onde é que foi o cara, doido? Parece que mataram ele. Parece que mataram ele. Vamos fazer a jungle inimiga aqui. Toma. Toma soco. Vou ficar aqui pra gankar quem quer que passe aqui nessa região aqui. Ou eu venho pra esse lado aqui. A melhor coisa que a gente faz é avançar aqui. Levar as torres aqui. Eu tô com bastante grana, hein? Maluco? Olha que ele roubou. Ele me untou de novo, cara. Olha o que ele fez comigo. Filho de uma égua. Caramba, esse cara tá muito mais forte do que eu, velho. Esse cara tá com a build toda fechada já. Apanhar é bom, né? A gente aprende. Deixa eu ver. Bala, rompe alma. Ela aplica o efeito de dano espiritual e roubo de vida. Isso vai ajudar. Deixa eu pegar... É melhor do que esse daqui. Vou vender esse item e substituir. Não tem mais dinheiro. Esse item parece ótimo. O time tá todo de um lado. Eu vou junto com o time. Vai ter teamfight. Vamos lá. Eu tô sem o impulso pra chegar rápido. A minha expectativa pra esse jogo é que ele realmente seja bom. E que ele realmente vingue. Porque... Depois de tanta pedrada como aquele Concorde lá. E vários outros jogos de herói e shooter. A esperança, ela vai morrendo há de pouco, né? É meio que uma... É meio que uma mortezinha mental das coisas. Quem tá atacando fogo aqui? É o chefão? Ah, tem um chefão, ó. Boa, destruímos um chefão aqui. Deixa eu sair pra eu não morrer aqui. Aprimorar uma habilidade. Aprimora o regém de vida aqui. Nossa, eu tomei um tiro de sniper ali. Caramba, eu tô morrendo, cara. Maluco, eu vou morrer aqui. Deixa eu flanquear aqui. O bom do regém de vida aqui, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Posso vir aqui na jungle e pegar a vida? Pronto. Caramba, eles pegaram os meus aliados aqui. Pegaram a gente pelas costas aqui. Eu vou ter que dar um jeito de passar por aqui sem morrer. Acho que tem como vir por aqui. Vamos lá. Vamos limpar essa jungle aqui, né? Essa habilidade de empurrar é legal, mas só quando ela encosta o inimigo na parede que ele toma um stun. Vamos continuar pelo canto aqui que a gente chega lá na base. E essa jungle aqui, hein? Hum, essa jungle é bem mais forte do que a outra. Hum, não vai rolar. Vou embora. Não vai rolar fazer essa jungle aqui. Vamos vazar, vamos vazar. Ó, o inimigo tá bem aqui. Eu vou ir pelas costas e a gente vai pegar ele. Ó, tem uns caras aqui em cima. Tem uma mulher aqui. Filho de uma eco, cara. Cadê eles? Foram pra onde? Aqui atrás. Boa. Pegou. Não dá pra pegar a tirolesa aqui, não. Ela tá voando, cara. Vamos lá, corre, 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 corre. Ah, morreu, desgraçada. As alminhas do inimigo, galera, podem ser mortas pra gente conseguir ganhar item, tá? É legal que os minions, eles são transportados pelo zipline, né? É muito maneiro isso. Ah lá, peguei aqui. Vamos na frente. Push, push. Push the lane, guys. Vamos lá, vamos levar. No começo eu tomei uma bela de uma surra, né? Mas agora as coisas parecem estar indo um pouquinho melhor pro nosso lado. Eu ia pro mid, mas tem uns caras aqui dando briga aqui. Vamos lá. Olha o cara correndo. Olha o cara voou, mano. O que que esse robô faz, cara? Pronto, dei um socão nele. Maluco, que confusão, cara. A gente entrou num beco aqui. Foi uma baita de uma confusão aqui, não deu pra fazer nada. Vou correr, vou correr, vou correr. Ah, fiquei sozinho, cara. Eu tinha entrado num beco ali pra poder me safar e o cara me pegou ali. Resiliência. Quando uma bala atinge o herói, ganha resiliência. Acho que não, né? Tiro de elite. Aumento o dano de elite contra alvos além do limite. Não é uma coisa boa. Deixa eu ver. Vitalidade. Eu preciso de vida. Eu preciso tancar. Recupera vigor, distância do pulo. Não, não quero isso, não. Resiliência. Regenera a vida. Luva vampírica quando eu dou soco. Não é uma boa ideia. Espírito. Eu preciso de coisas. Recarga. Reduz a recarga dos meus itens. O de cura. Perfeito. Perfeito. Eu acho que eu vou comprar um de vida agora. Deixa eu ver. Roubo espiritual. Perfeito. Bota de corrida. Não. Vigor adicional. Taxa de disparo. Regeneração. Vamos pegar isso aqui. Pronto. Isso vai ajudar bastante a gente no combate, porque eu preciso usar a primeira habilidade bastante para manter a gente vivo. Impulso. Zoom. Vou chegar rapidão no combate. Pronto, matou. Didi. Vamos se juntar. Base, base. Eles estão na base, galera. Rápido, galera. Nossa, eu caí do lado errado, mano. Eu caí do lado errado, mano. Os caras tentaram dar GG. Vamos lá. Vamos dar um chocão no meio aqui. Caraca, os caras tentaram fazer um baita de um ataque aqui na nossa base, cara. Vamos matar o guarda. Cara, eles estão voltando, velho. Eles voltaram aqui para dar GG. Mataram a mulher no alto. Dá um tiro na alminha dela ali. Rapaz, esse jogo é muito frenético, mano. Tem que prestar bem atenção nos mapas aqui. Eu vou estar trazendo umas gameplays desse jogo, provavelmente com cada um dos heróis, tá? Pelo menos os heróis que eu gosto mais de jogar. Eu só não sei se eu vou streamar ele, tá, galera? Não sei se eu tenho muita vontade de streamar esse jogo, não. Ó, ó, ó o chefão da jungle. Chefão do medo. Mete tiro. Maluco? Pronto, destruímos o chefão. Vamos gankar. Enemios têm brechado nosso stronghold. Não dá pra subir, tô tentando usar a zipline aqui, não tô indo. Ai. Cadê o cara aqui? Pronto, matamos o cara aqui. Esse dash é muito curto. Eu poderia pegar um talento que melhora o tempo do dash. Depois eu vou ver isso. Yellow, yellow. Amarelo, galera. Esses caras tão levando aqui. Volta! Toma, stunamo, cara. Orange. Laranja. E pegou na ult. Caramba, eu tomei todos os debuffs possíveis. Todo mundo atirou em mim com tudo que tinha ali. Ó o robô, cara. Nossa, eu tô preso no chão. Ó o cara. Vou te pegar, maluco. Pega. Matamos um boss. Matamos um bicho aqui do meio. A torre caiu. A gente tá ganhando, galera. É a contra-ataque. Vai tomar um soco, trouxa. Nossa, sai daí. Tem muita coisa ali no meio. É alguém lá em cima atirando na gente. Ai, tomei um instante. O meu regém de vida é o que tá me mantendo vivo nesse combate aqui. Senão eu tava morto já. Vamos vir pra cá pro lado. Tem uns aliados aqui que podem ajudar. Boa, boa, boa. Caramba, tomei um slow. Tomei tudo de ruim aqui. Espírito é frio. Em cima. Up there. Ó, os comandos, galera. Ai, ai, ai. Esses jogos competitivos com comunicação, eles são geniais. É muito legal ver a nossa educação dentro dos jogos, né? Deveria ser obrigatório pra qualquer político jogar jogos multiplayer. E com boludo ainda, galera. Pronto, matei o cara com a ult aqui. Ah, me abandonaram. O time me largou pra morrer. Vamos pegar a resiliência. Que é um item útil aqui. Golpe carregado. Não sei se isso é bom. Longo alcance. Isso aqui ajuda na hora de acertar o cara na... Ajuda na hora de trocar tiro com o inimigo... E tá de longe, né? Balas rompe resistência. Isso é bom. Vamos diminuir a resistência espiritual do cara. Com o nosso item de sugar a vida. Com a nossa habilidade de sugar a vida, né? Eu deveria pegar o upgrade de cura por herói aqui. Isso seria muito melhor. Mas eu precisei pegar o da ultimate. Ah, dá pra pegar aqui, ó. Eu acho que eu vou guardar. Não vou pegar agora, não. Eu tô com seis disso aqui. Eu preciso de... Eu preciso de... Acho que mais um. Dá pra ganhar. Simbora. Impulso. Toma soco, maluco. Nossa senhora, eu tô morrendo. Maluco, o cara me matou. Aquele cara tá muito forte. Ainda bem que a gente conseguiu quebrar ele na porrada. Ah lá, consegui dar o upgrade. Pronto. Vamos pegar mais cura aqui. Ué, por que que eu pego... Como que eu... Ué, eu consigo dar um upgrade em uma, não consigo dar um upgrade em outra. Acho que já foi o upgrade, né? Vamos lá. Supressão. Vamos pegar vitalidade. Não. Vamos substituir uns de tiro aqui. Não, o bagulho é espiritual mesmo. Balas rompe resistência. Balas rompe resistência. Perfeito. Cadê o time? Meu time está matando... Meu time está matando todo mundo. O maconheiro fantasma acabou de logar na minha Steam. É porque vocês não podem ver. Vamos lá. Eu estou sem o impulso da tirolesa, né? O impulso da tirolesa, ele é feito para a gente utilizar no momento certo. Se a gente utilizar errado, a gente se ferra. Defende amarelo alguém. Amarelo vai cair. Eu acho que a gente ganha isso aqui, hein? Eu nunca descobri que se o prego que a personagem usa no aliado, ele prende o inimigo, ele prende a gente no chão e a gente pode quebrar, né? Caramba, cadê esse cara? O maluco só pula, cara. Callback. Regroup. Recua geral. Ô, maluco. Volta. Ah. Os caras voltaram para o combate, cara. Morreu todo mundo. A gente está... Não tem gente para lutar, não, doido. Eu vou fazer uma jungle. Cadê? Vou me curar aqui na jungle. Pronto. O bagulho é recuar aqui, cara. A gente vai morrer aqui. Não tem como subir no negócio. Eu não estou conseguindo subir no troço aqui. Eu nem parei para reparar o cenário do jogo, né? O cenário do jogo é maneiro, mas... Não dá tempo. Não dá tempo de ficar olhando o cenário, não. A gente está apanhando. Tem que gankar no meio, no meio ali. Go, 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 go. Que isso, cara? Ninguém veio comigo, não. Ninguém veio comigo, cara. Aí é sacanagem. Aí não dá, mano. Aí não dá. Aí não, galera. Pô. Eu peguei o cara pelas costas ali. Ninguém foi comigo. Aí é foda. Deixa eu ver. Não tem muito o que fazer aqui. O que são flexíveis? Até agora eu não descobri o que seriam itens flexíveis. Eu vou começar a vender coisa nível baixo aqui, ó. Não, isso é metade do preço. Aí é foda. Deixa eu ver. Velocidade da bala, dano balístico. Eu vou comprar aqui. Acho que os itens flexíveis, eles são... São bons para a gente substituir, né? Ou ficam... Porque eles ficam no compartimento aqui, né? Eles são um bom itemzinho de melhoria. É muito chato esperar nascer. Vamos ver. Tomara que o time consiga levar agora essa torre aqui. Pronto. Tamo a um passo da vitória, galera. Vamos. Eu vou levar a blue. Eu vou levar o azul. Se o time não conseguir fazer nada... Toma soco. Vamos levar aqui. Beleza, nosso time tá matando. Parece que eles vão dar GG. Bora, 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 bora. Tô chegando. Eles pararam de levar aqui. Toma. Deu um socão no guarda. Ah, estordoeu o desgraçado. Tomou. Caraca, os caras me ignoraram aqui. Foram embora, meus aliados. Vou subir. Tem que me curar aqui. Vamos se curar aqui. Olha como a gente cura muito. Ah, ele tá atrás da menina aqui. Vamos curar aqui. Filho da mãe. Não deu pra fazer nada aqui, mano. Ah, droga. Ah, ele pegou minhas almas tudo. Eu peguei mó bônus de movimentação ali, mas... Não adiantou de nada, não. Rajada de bala. Balas de Tesla. Acho que isso aqui ajuda. Caramba, cara. Deixa eu vir aqui. Eu tenho quantas almas? 700. Eu vou vender, mano. Na moral. Não tô dando dano nenhum. Eu preciso de mais dano. Eu acho que balas rápidas são melhores. Vamos lá. Pera, o que eu vendi aqui? Parece que um item veio pra inventar outro espaço. Eu não vi. Tem dois heróis do outro lado que estão dando um trabalho do caramba. Que é esse maluco aqui. E... Um robôzão cuidado. Dá choque em todo mundo. Justamente quem a gente tem que matar. Esse guarda é fraquinho que esse cara tá lutando. Vai. Azul. Impulso. Ah, não tenho. Falta pouco. Ah, tem que chegar lá. Eu tenho que ajudar os amiguinhos. Vamos lá. Atordou, cara. Droga, não pegou, mano. Cadê o time? Ah! Eu tô sozinho. Morri. Maluco! Que isso, cara? Eu vou morrer aqui. Ah, cara. Ah! Essa mulher aqui... Eu preciso ver ela. Cadê ela? Corre, filha. Cadê o resto do time? Eles estão muito dentro da base, cara. Não tá dando certo essa estratégia. Estão matando um por um do nosso time. Ó, tem um maluco fazendo jungle aqui. Já, já, já eu vou nascer, a gente vai arregaçar. Uhum. Tem que aprimorar minhas habilidades, né? Deixa eu ver... Eu acho que eu vou junto da... Eu acho que eu vou junto da laranja aqui. Ela tá sozinha. Ela pode tomar um gank cerrado ali e morrer. Tem que tomar cuidado. Aê, pronto. Red, red. Blue, blue, blue. Azul, galera. Não dá pra segurar no zipline. Quando a gente tá em outro lugar, não dá pra segurar aqui. Cara, geral vazou. Caramba, eu vim ajudar os caras a vazar, galera. Não é possível. Vou continuar atirando naquela... Ai, cara, é coitordoado. Ai, 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 ai. Opa, vai... Nossa, quase que... Caramba, velho. Ninguém veio junto. O guarda tava na merda aqui, cara. Filho da mãe, velho. Ainda bem que eu avisei pra vocês no começo que eu era ruim. Eu vou ter que comprar mais itens de tanque. Deixa eu ver. Vem isso aqui. Deixa eu ver. Vem disso aqui. Não, vem disso aqui, não. Esse aqui, dano balístico, vende. Pronto, vai ter um mais forte aqui. Esse daqui, que é balas rápidas... Eu vou vender aqui. Pronto, eu vou pegar esse aqui. Esse aqui... Vende pra pegar esse aqui. Pronto. Bala rompe resistência. Isso aqui vai ajudar. Vai ajudar a beça. Ó, o time todo morreu. O time inimigo inteiro morreu. É GG nosso, mano. Não acredito, cara. Vitória, cara. Maluco. Vou dizer pra vocês. Eu gostei bastante da partida. Me diverti bastante. Eu adorei essa partida. Foi maneiro. Deixa eu ver os gráficos. O quão mal eu joguei. Mas não tem como nem saber. Eu nem vi. Bom, galera. Esse foi o primeiro episódio. Episódio nada, né? Esse foi o primeiro vídeo do jogo Deadlock. Esse jogo da Valve. Em desenvolvimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu prevejo... Eu vejo um futuro muito bom pra esse jogo. Eu vou estar trazendo outros heróis. A Abrams. Eu vou estar trazendo... Um herói que eu gostei demais. Que é a... Vindicta. Eu adorei essa menina, cara. Ela voa. Ela é sniper. Ela é muito legal. O gameplay dela é completamente diferente do Abrams. Que é mais corpo a corpo. Um herói que precisa estar perto pra poder... Causar dano e ajudar os aliados. Bom, obrigado por terem assistido. Comentem aí o que vocês acharam no jogo. As minhas habilidades como jogador são terríveis. Mas... Eu espero que vocês tenham curtido. Fui!